Eu descobri que tu és um bom amigo Eu te suplico, Senhor, eu te suplico como sendo também o teu seguidor Que o Senhor faça um milagre na vida com o teu servo Antônio Gabriel Que o Senhor cure o fígado dele Que o Senhor cure essa anemia Que ele se levante Porque quando Pedro acabou de fazer aquela oração Ele olhou para a tablida e disse Levanta-te com a autoridade que tu dá Por intermédio do teu Espírito Santo E aquela mulher se levantou e pediu água E ele tocou nas mãos dela E todos que estavam ali As mulheres, os homens, a família daquela mulher Ficaram glorificados com o teu poder Estamos aqui diante da família do pastor Antônio Gabriel Estamos aqui com os nossos anjos vantais Mas o Senhor fez nós virmos aqui hoje, não foi por acaso Não estava previsto Não sabíamos que tínhamos que chegar aqui E eu não estou chegando aqui como mesmo Mas estou chegando Como sendo enviado Como sendo uma pessoa Cheia de pecados Mas que o Senhor pode usar E o Senhor pode fazer o milagre Vem, pega o teu caminho ao Senhor Confia Ele, tudo Ele, tudo Ele fará Entrega O teu caminho ao Senhor Confia Confia Confia